Cê escala no banco, aspira com as bi, faga de trap e não sabe mentir Tchau, tchau Cê escala no banco, aspira com as bi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, aspira com as bi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, aspira com as bi, faga de trap e não sabe mentir O que é isso?